Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom poder estar com você nesse dia, meditando nas Sagradas Escrituras. Eu quero refletir com você hoje no segundo capítulo de Provérbios 2, versículo 6, que diz assim Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus aqui está dizendo que Ele dá a sabedoria, que Ele dá entendimento. Ele quer nos ajudar a tomar decisões na nossa vida, mas decisões sábias, decisões com verdadeiro entendimento. Quando eu olho para esse texto, também eu paro para refletir no seguinte. Deus não quer que aqueles que o servem, o servem unicamente por uma servidão escrava, por algo obrigatório, por uma imposição. Mas Ele deseja que aqueles que o servem, o servem por sabedoria e entendimento. Deus não quer uma servidão qualquer. Deus quer alguém que o sirva, mas o sirva em entendimento e sabedoria. Sabe, querido, você tem tido dificuldade em tomar alguma decisão na sua vida? Você tem tido dificuldade diante de certas circunstâncias? Deus fala para você, filho, busque a mim, busque a minha palavra, ore a mim e eu vou dar sabedoria a você. Eu vou te dar entendimento, vou te ajudar a tomar as melhores decisões. Deus, Ele quer te ajudar. Deus é o dono de toda sabedoria. Nada, nem ninguém neste mundo tem tanta sabedoria quanto nosso Deus, que criou todas as coisas. Portanto, é nele que nós podemos confiar. É a Ele que nós podemos ir quando precisamos de orientação. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê o entendimento. Nos ajude a cada dia a te servir, não apenas por mera servidão, mas pelo desejo de fazer a Tua vontade conscientemente, de maneira sábia e com entendimento. Senhor Deus, que os nossos passos nos dê sabedoria para tomar decisões importantes na nossa vida. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Pra você Amém